Nesse vídeo eu vou falar pra vocês a diferença do sertanejo verdadeiro e o bostanejo, tá ok? A verdade tem que ser dita. Este é o sertanejo verdadeiro? Não, este é o bostanejo. Olha pra você ver o que é o bostanejo. Chega, chega, tá bom demais. Já deu pra vocês verem, né? Agora vou falar pra você o sertanejo de verdade. Escuta pra você ver. Este é o sertanejo de verdade. Eu nunca tinha tristeza, me via sempre cantando, mês e mês cortando estrada no meu cavalo do ano. Sempre lidando com gato, desde a idade de quinze anos. Não me esqueço de um transporte, seiscentos bois Cuiabã. No meio tinha um boi preto por nome e souberã. A diferença, né? Do sertanejo e o bostanejo. Então, não tiveram outro nome pra colocar na queimanda deles, colocou sertanejo. Mas sertanejo é esse aí que eu acabei de mostrar pra vocês, tá certo? Um grande abraço e, claro, esse é o verdadeiro sertanejo.